O apresentador Fausto Silva, o Faustão Foto, Reprodução, Fausto Silva não costuma ter papas na língua e trata dos mais diversos assuntos em seu programa, o apresentador da Globo tece. Críticas aos governadores, presidente, fala de política sem o menor pudor e em quase toda edição da atração costuma criar alguma polêmica que repercute muito nas redes sociais, neste domingo. 27 de maio, Faustão fez questão de falar sobre a greve dos caminhoneiros e deu sua opinião sobre o assunto, o apresentador disse que a população já entendeu o recado e que estava passando da hora dessa questão ser resolvida, visto que muitos estavam sofrendo com essa situação de paralisação, Xuxa apoia a greve dos caminhoneiros, posta meme com Angélica e brinca, você não vai conseguir ir de táxi, mais tarde, durante conversa com Rogério Flauzino, vocalista do grupo Jota Quest, o apresentador soltou mais uma de suas pérolas, tudo começou quando o cantor resolveu elogiar a produção do programa, Faustão aproveitou a oportunidade para parabenizar a Globo e dizer que a empresa oferece ótimas condições, ele continuou dizendo que na emissora, ele pode se expressar da maneira que bem quiser pois ninguém tenta impedi-lo de dizer. O que pensa já que existe liberdade, não uso ponto eletrônico todo e me asterisco é rida que falo é da minha cabeça, disparou o apresentador que ao falar isso arrancou risos de todos os presentes. Faustão cria polêmica ao abordar greve dos caminhoneiros nos últimos dias um dos assuntos mais. Comentados nas redes sociais e na televisão sem a menor sombra de dúvidas foi a greve dos caminhoneiros que conseguiu paralisar todo o Brasil, vários famosos já teceram suas opiniões e demonstraram seu apoio pela causa, Faustão, no entanto, foi na contramão de muitos no programa deste domingo, 27 de maio, o apresentador da Globo aproveitou para criticar o governo e os caminhoneiros que permanecem em greve e todo mundo espera que essa situação se normalize, não. Só porque são justas as reivindicações dos caminhoneiros, mas tem que ver que a população que fica no meio, entre a incompetência e a lentidão do governo e a justiça, o que não pode é descontar no povo, que já é maltratado, humilhado, disse Faustão, o apresentador, continuou falando sobre o assunto, os dois lados tem que ter autocrítica, o governo, que poderia ter resolvido antes, desde o ano passado está esse assunto, e do outro lado os caminhoneiros que tenham agora bom senso, a população já entendeu, uma boa parte que a causa, é justa, só dá uma dosada se não é coisa engrossa e pior do que, está, não pode ficar, opinou Faustão enquanto conversava com o elenco de Deus, salve-o. Hey, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. Tchau, tchau.